Olá, eu sou Karine Souza, barista do grupo Três Corações e nesse vídeo irei dar dicas de harmonizações deliciosas com os nossos Espresses 3. Mas o que é harmonizar? Harmonizar é unir dois elementos distintos. É importante que um sabor não se sobressaia ao outro e o objetivo é gerar uma experiência única e prazerosa nessa união de sabores. Uma das harmonizações mais deliciosas e surpreendentes são com o Espresso intenso como força e o queijo salgado como parmesão. Experimente um gole do seu café, em seguida coma um pedaço do seu queijo e novamente o seu café ainda com queijo na boca. Ao provar essa mistura, você sentirá um equilíbrio entre as características dos dois alimentos e uma sensação doce e levemente picante. Mas se você prefere tomar o seu Espresso 3 com algum doce, minha dica é prove o Espresso ameno com um delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O chocolate é potencializado pela nota presente no Espresso e a textura dos dois juntos é densa e cremosa. Uma delícia! Teste seu Espresso 3 favorito com diferentes harmonizações, doces e salgadas. Se arrisque, não tenha medo de provar e boas harmonizações. não sei! Amém? Amém. Amém...